Hoje, estou empolgado para compartilhar com vocês uma obra incrível, Song's Retribution. Preparem-se para uma história envolvente e cheia de reviravoltas. A trama nos leva pela vida de Kang Pildo, desde sua juventude marcada pelo apelido de Psicopata de Sangue Frio. Essa obra não economiza na intensidade, e nosso protagonista não hesita em enfrentar seus adversários. No entanto, a história vai além do ambiente escolar. Com um salto no tempo, testemunhamos Pildo transformado em promotor. E é aí que a verdadeira jornada se inicia. Durante uma reunião crucial, Kang Pildo expõe o Grupo Seonwa como uma máfia repleta de criminosos. Porém, sua investigação é ofuscada pela devastadora notícia da morte de sua mãe. E para piorar, descobre-se que o Grupo Seonwa, liderado por seu próprio pai e irmãos mais velhos, está por trás desse terrível evento. Agora, Pildo está determinado a buscar vingança. E todos os envolvidos na morte de sua mãe sentirão sua ira. Estou completamente imerso nessas obras. Sou fascinado por histórias de vingança e confrontos épicos. E Seon's Retribution não desaponta. A trama é direta. Nosso protagonista está decidido a fazer justiça com as próprias mãos. E não medirá esforços para alcançar seus objetivos. Embora a história não seja complexa, é sua simplicidade que a torna tão cativante. Kang Pildo é um personagem que desafia todas as convenções. E sua jornada é uma montanha russa emocional repleta de ação e suspense. Preparem-se para mergulhar em um universo sem censura, onde a vingança é servida quente e as batalhas são épicas. A única ressalva que tenho é que, até o momento, não encontrei uma tradução em português. Comecei lendo em espanhol até o capítulo 6 e depois mudei para o inglês até o capítulo 9. No entanto, a falta de uma tradução em português não deve impedir ninguém de desfrutar dessas obras incríveis. Cada país tem sua própria maneira de traduzir. E mesmo assim, a experiência de leitura continua emocionante. Portanto, se você está em busca de uma leitura emocionante e repleta de ação, Sons Retribution é uma escolha imperdível. E lembre-se, se gostar da obra, apoie os autores para que possamos continuar a desfrutar de mais histórias fascinantes como esta. É isso por hoje, pessoal. Até o próximo vídeo.